Eu sou o Cieny, professora do Espírito Santo da Escola Maria Pelinho. Nós estamos fazendo as paletas da WPC e foi um momento muito enriquecedor culturalmente poder ver outras formas de fazer e produzir educação e conhecimento e culturalmente também. Depois de estar em contato com outras formas de vida, digamos assim, é muito importante, é muito enriquecedor. Então, está sendo um aprendizado muito bom para o mundo profissional e para a pessoa. Meu nome é Mateus, eu sou do Instituto de Maria Pelinhos e eu sou aqui. E eu nunca imaginei uma oportunidade tão boa quanto essa a gente estar aqui. É completamente legal para a gente. A experiência é realmente incrível para a gente estar em um país diferente. Até mesmo nos estados é realmente incrível. Deixa eu ver. Oi Fernanda, eu sou do Instituto de Maria Pelinhos e eu sou muito feliz de estar aqui. Eu sou uma oportunidade muito diferente de coisas que eu nunca vi. E trocas. A gente teve várias trocas entre outros alunos que estudaram aqui. Estou aqui por causa dos vários lugares bem diferentes. Eu sou muito feliz de estar aqui. Eu conheço muito mais. Ok, eu sei se tem alguém para agradecer, querem deixar agradecimentos para alguma pessoa. Gostaria de agradecer a todos os professores que ajudaram a gente. a nossa diretora, todos que ajudaram a gente bastante. Professores que apoiaram. A gente tem um ensino, os professores, a escola em geral. São tantas pessoas que estão conhecendo. A comunidade escolar, de forma geral, pais e alunos, eles são profissionais. Ocupem muito grande junto. Muitas pessoas que pudessem estar aqui. A gente tem um agradecimento para essas pessoas. Se não, só elas não conseguirem. E proporcionar esses alunos esse momento de aprendizagem mesmo.